Mas neste momento em que estamos, a entrar em outubro de 2014, o que nós temos que fazer é perguntar aos senhores que vão apresentar o Orçamento de Estado e aos que vão discutir que assim, a partir do momento que o Orçamento está na Assembleia, todo e qualquer deputado tem a obrigação de nos responder perante aquele Orçamento. Não é só o Ministro das Finanças, atenção, qualquer deputado, nem que seja o último deputado eleito pelo Distrito de Bragança ou do Porto Alegre, que é o mais pequeno, qualquer deputado tem a obrigação de responder aos seus eleitores, quanto é que o Estado português vai gastar em 2014 em juros, e a quem é que os vai pagar? Agora reparem no seguinte, nós temos de saber quanto é que se vai pagar em juros e a quem, temos de saber quanto é que se vai pagar às parceiras co-privadas e a quem, temos de saber no Ministério da Saúde qual é a estrutura de despesa, mas isso hoje é mais ou menos fácil, porque não basta dizer que se gastam 8 mil milhões de euros em saúde, é preciso saber disto, quanto é que vai para hospitais e quanto é que vai para medicamentos, que é completamente diferente, estarmos a dizer que gastou-se muito dinheiro em hospitais, tem o significado, gastou-se muito dinheiro em medicamentos, tem o distinção em 32 horas e em PPPs. Então onde é que se deve baixar a despesa? Nos juros. Não podemos continuar a pagar 8 mil milhões de euros de juros, temos de pagar menos. Como é que se faz? Faz-se através de uma renegociação da dívida a sério, com gente que tem a credibilidade para o fazer, não é com gente que dependa da banca, nem com gente que não perceba nada do assunto, é com gente que perceba do assunto. E como é que se faz a renegociação de uma dívida? Só há 3 maneiras de renegociar uma dívida, que é cortar a dívida, eu acho que há uma parte que deve ser cortada. E os prazos de pagamento? Prazos de pagamento, maturidade dos empréstimos, e atenção à maturidade dos empréstimos, é importante que os juros que estão a ser pagos hoje, e muitos empréstimos que estão a ser pagos hoje, não tem nada a ver com a troika, são contratos feitos há 6 anos, há 7 anos, há 8 anos. Portanto, é esse tipo de maturidade desses empréstimos que têm que ser estendidas, e renegociação dos juros, nomeadamente desses empréstimos. Mas há uma parte que é dívida odiosa. E depois, há aqui uma outra parte, a maioria da dívida é dívida odiosa, isso é outra questão que eu já falarei mais à frente, porque é assim, nós hoje temos a dívida que temos, por dois fatores, só. Hoje a dívida pública é 130% do PIB, e só se deve a dois fatores. Um é corrupção, e o segundo é a própria dívida. Como todos sabem, a dívida gera dívida uma velocidade galopante, não é? Basta uma pessoa que vai pedir um empréstimo ao banho, então nomeadamente há aquelas empresas cofidiz e não sei o que. Se não pagar aquilo que anda por ela, a maioria da dívida é responsabilizada pela própria dívida. Mas eu já falarei um bocadinho à frente disso, agora, portanto, temos que reduzir os juros, temos que reduzir nas PPPs, e algumas PPPs que feitas bem as contas, o que tem de se pagar a partir de agora é zero, uma chama-se Ponto Vasco da Gama. A Ponto Vasco da Gama, as contas feitas, devia ser expropriada por valor zero e já para não pedir dinheiro de volta. Neste momento, o Estado português, a forma justa era ficar com a Ponto Vasco da Gama e pedir uma imunização à luz ao ponto. A forma socialmente aceitada, é assim, imaginem que era o Ministro das Finanças, olha, desapareçam da frente e ponto final. Não se fala bem. E não se fala bem. Isto para, enfim, e não é para lhes perdoar, que eles não merecem perdão, mas é para também, enfim, há negócios internacionais, isto também não pode ser, embora eles merecessem que fosse tipo Faroeste, era o que eles mereciam, isso é que era justo. Justo, justo, era eles indemnizarem o Estado português. Mas, digamos, protocolarmente adequado era, aponta agora é o povo e desaparece. Isso é que é o que é. Portanto, PPPs, depois, rendas que o Estado paga, que são uma varorante, assim, neste momento o mercado imobiliário está em baixa, o Estado português tem milhares e milhares de prédios vazios, e é mas há de tudo, continua a pagar rendas elevadíssimas. Desde a mais pequena repartição de finanças, algores, num conselho pequeno, até ao maior escândalo em termos de renda, que é o campus de justiça, a doutora, como é que se chama a Ministra da Justiça? Paula Teixeira da Cruz, quando tomou posse, disse que ia resolver isso, e que de facto ia começar a pagar muito menos renda no campus de justiça. Hoje, a renda no campus de justiça é maior do que quando ela entrou. Isto porquê? Porque ela deve ter descoberto uma coisa que eu já sabia, e que, aliás, ela também tinha a obrigação de já saber. É que o campus de justiça é tido por um fundo, um fundo bancário, cujo o Presidente, hoje, no momento em que estamos aqui a falar, é um senhor que se chama Alexandre Relvas, que foi o Diretor de Campanha do Dr. de Tabaco Silva. Portanto, quando ela descobriu que o fundo era presidido por outra Alexandre Relvas, deve ter pensado, bem, se calhar vou perder o lugar de Ministra, é melhor continuar a pagar a renda. Não sei o que é que ela pensou, se é melhor perguntar-lhe a ela, eu nunca falei com ela sobre isto, mas deixem-me dizer que, quando ela nomeou para a Secretaria de Estado, porque há um Secretaria de Estado do Ministério da Justiça que trata disto, que é o Engenheiro Santo, que chegou a ser bastonário da Ordem dos Engenheiros, e que era um indivíduo, que enquanto bastonário da Ordem dos Engenheiros, era dos maiores combatentes contra as PPPs. E, portanto, quando ela nomeou o Santo para vir a Secretaria de Estado, eu pensei, alto, temos homem, ele vai mesmo mexer no campus de justiça. Ela continua a Ministro, ele continua a Secretaria de Estado, a renda continua na mesma e o outro continua a Presidente. Passaram dois anos e tal. Já agora, estou a falar de poupanças, ainda há outra poupança, reparem o que eu disse, 70, 60, temos que reduzir a despesa. Isto que eu disse até agora, já vai em 6 mil milhões de euros, nos exemplos que eu dei. Há uma despesa que também pode ser reduzida, que é a despesa na formação profissional. Neste momento, o Estado português gasta em formação profissional mais de mil milhões de euros, a maioria da qual nem chega à formação profissional. Fica em setes, casas, etc. Bom, portanto, reduzi brutalmente a despesa, mas é aqui, não é? Nas reformas, nas pensões e nos funcionários públicos. Bom, e há que aumentar a receita? Há. Como é que se aumenta a receita no Estado? Só duas maneiras. É nas condições, que apesar de tudo que Portugal ainda tem, tem Minas, etc, etc. E aí pode-se fazer alguma coisa a médio prazo, nunca a curto prazo. Eu defendo, aliás, que a Rescute, que neste momento de uma despesa, deviam passar a dar receita. Poderei explicar porquê, se quiserem. Mas, além disso, não é aumentar o IRS a ganhar em mil euros. Isso é absurdo. Nem é aumentar o IVA da... Então, 30% aumenta isso. Nem se pode, claro. E nem aguenta isso. Nem se pode aumentar o IVA na restauração para 23%. Não faz sentido. Não faz sentido. Até porque, se queremos o mínimo de convergência... Eu estive a semana passada, enfim, no Luxemburgo, a falar com o senhor que era empresário de restaurantes lá e cá também. Portanto, é um imigrante português, tem lá uns restaurantes que tem cá. E ele fica perplexo, porque lá o IVA da restauração é 3%. 3%. Não é 23%, é 3%. E ele dizia, não estou para estar a aturar aqueles malucos lá em baixo, porque era o que ele dizia, não é? Porque é que eu hei de estar a fazer o meu esforço, a gastar tempo, dinheiro, etc, para manter empregos, para pagar 23% de IVA, quando... Quando aqui, pago 3%, ainda por cima, os negócios lá são mais estáveis. Mas, enfim, mas ele gosta de Portugal, gostaria de investir em Portugal, mas é compreensível que entre pegar em 100 mil euros e meter em Braga ou em Luxemburgo, 3%, 23%, digamos que o investimento... É que já nem estamos a falar de investimento estrangeiro. Estamos a falar de portugueses que levam o capital lá para fora. Bom, então que impostos é que deviam ser aumentados? Um imposto. Devia ser aumentado brutalmente. Chama-se IMI. Mas não é aumentado a nós, atenção. Não fiquei atrapalhado. É assim, nós todos já pagamos IMI crescer. Mas saem os cavalheiros que não pagam IMI nenhum. Que são os fundos imobiliários fechados. É assim, em Portugal há 2 milhões de casas vazias. Portanto, isto é uma boa notícia para quem não tem casa, mas agora vem a má notícia, que elas vão continuar vazias. Portanto, se alguém anda à procura de casas e está a contar com uma casa dessa, enquanto o sistema fiscal for assim, elas vão continuar vazias. E porquê é que estes senhores têm as casas vazias? Bom, há 400 mil ou 300 e tal, que são no algarve de ocupação sazonal, não estou a falar dessas. Mas o outro milhão e meio, ou a próxima da vida, porque são maioritariamente detidas por fundos de investimento imobiliários fechados, que são isentos, total ou parcialmente, de IMI e de MT. O que quer dizer que as pessoas têm aqueles bens é como ter joias no banco. Portanto, é um bem que está ali a valorizar, desde que mandem limpar a casa de vez em quando e haja o mínimo de manutenção, que é um custo baixo, estão ali a valorizar um património que normalmente, mesmo que não seja valorizado, dá para determinado tipo de operações financeiras. Não é valorizar no sentido de, como nós pensámos, aí comprei do quadro e está valorizado, não. Pede pesos fundos, a valorização é para fazer outras operações financeiras, créditos, transferência de dinheiro para offshores e coisas desse género. Portanto, essas casas, verdadeiramente, não são um património imobiliário, são um ativo financeiro. Para essa gente, é um ativo financeiro que funciona como se fossem ações. É claro que se esses senhores pagassem IMI, como nós pagamos, não é pagar mais, nada disso, é pagar, eu não acho que deva haver diferenciação do IMI, aliás, é nada, acho que o IMI deve ser igual para todos, tenham muitas casas, poucas casas, ocupadas, desocupadas, bom estado, mau estado, até porque normalmente a diferenciação é injusta. Como sabem hoje, uma pessoa tem uma casa velha a cair, faz umas obras, valoriza, passa a pagar mais IMI, quer dizer que é logo um desincentivo à melhoria. Portanto, eu acho que deve ser igual, mas é uma outra discussão. Agora, se esses senhores começassem a pagar IMI, isso representava uma coleta adicional da ordem dos 1,6 mil milhões de euros. E portanto, é aqui que se devia jogar. E nós podíamos, o déficit que neste momento é de 5%, com este tipo de durações, podia passar por 1%, em algo de 3%. Mas isto tem a ver com a questão inicial, isto andamos sempre aqui às motos, tem a ver com a questão inicial, porque é assim, para baixar os custos das PPPs, é preciso que os decisores não tenham qualquer tipo de dependência dos tipos que mandam das PPPs. Mais uma vez, é a velha questão, já não é promiscuidade, é o facto do poder público estar capturado absolutamente pelos poderes privados. E ainda por cima, com o agravante, que isto é insaciável. Podia-se dizer, ah, mas com a crise, eu nunca acreditei nisso, porque nos outros países nunca foi assim. Aliás, o World Rothschild, dos bancos Rothschild, banqueiro, dizia sempre, quanto maior for a desgraça, sempre, aliás, até dizia, quando houver sangue na rua, comprem prédios e terrenos. Portanto, a lógica do capital, deste capital, é uma lógica que não tem qualquer tipo, nem é moral, nem imoral, é amoral, não há moral nenhuma. E portanto, o que eles, estes interesses, continuarão a ir ao orçamento de Estado, os tais 30% que são, ou pagos. E portanto, quando vieram ao orçamento de 2014, eles já sabem que reservaram ali uma série de fatias, para as suas PPPs, para os seus juros, para os seus, para a renda do campus de justiça, etc, etc, e é isso que eles vão cativar em primeiro lugar. Tendo isso cativo, bem, agora vamos lá ver onde é que vamos cortar, nos reformados com 70 anos, depois na sopa dos povos dos 80 anos, e por aí fora, começam a cortar migalhas aqui e ali, e tentar pô-lo no alto, no meio da rua. Portanto, o critério deles é, primeiro, satisfazer os seus quadrinhos. Segundo, cortar de tal maneira que não haja sangue na rua. Este é o critério da orçamentação em Portugal. Não há outros. Porquê? Porque eles têm que obedecer aos chefes, ponto número 1, mas também não podem ter o povo muito revoltado. Este é que é o branco de rua de Portugal, em que temos uma lógica de orçamentação, em que, e podia-se dizer, ok, mas o Governo pensa assim, mas no Parlamento há 10, 15, 20 deputados, falam como eu estou aqui a falar. Não há assim, não há plato. Falou um bocado do apoio do, até do Bloco de Esquerda, ou à sua, à sua, no centro do Miguel Frasquim, acho uma coisa, é, preciso desvontar um bocadinho aqui isso, do Bloco de Esquerda, que estão a dizer para, não falo no ar governativo, mas quer dizer, pelo menos estes partidos, o que é que os faz calor? A esses partidos, o que é que os faz calor? Aí está uma bela pergunta. Conforto. Aí está uma bela pergunta. Não, não é só conforto. Mas aí está uma bela pergunta. Pois. É sim, porque é que partidos, aparentemente fora do sistema, estão capturados pelo sistema? Mas isso, eles é que terão que responder a isso.